Somos a força do coletivo. Somos a vontade de juntos fazermos mais. Somos a mão que incentiva. O primeiro passo de um salto. Somos a alegria do encontro. O espaço que se compartilha. O tempo que se doa. O futuro que se constrói. Somos histórias e transformação. Somos muitos. Somos o Instituto Unimed BH. Não fez nada. Não fez nada. O tempo brincando é um crime. Vem do sul, que bom. Como é que não? Para ser uma brincadeira, para nada. Atrapalha o trabalho, a produção de tudo, mas é sorte. Olha, ele está aí atrás de você. Hein? Corre, pô. Pegue esses dois. E pegar o vidro para cá, pô. Escuta por aqui de preste. Hã? Você me conhece? Como é que não? Eu não vim com você. Quem veio comigo foi o coelho. Mas eu sou coelho. Coelho? Você é um cavalo. E por que eu não posso ser o coelho cavalo? Tem mais de uma forma. Mais de uma forma? Você não sabe que quando a gente cresce, se transforma. E você está aqui descendo? Sim. Do que é vivo, cresce. Olha, ele vem indo para cá. Corre. Para onde? Em frente, rápido. E aí Amém. Esconda a menina de atrás e deixa o resto comigo. Rápido. Viu passar por aqui uma menina e um coelho? Um coelho? Hum, se acharam dando pro seu almoço. Vi sim. Vi passar por aqui uma menina e um coelho. Numa carreira dessa balada. Isso. Pra onde foram? Hum, para lá. Ou melhor, acolá. Ou melhor, muito além. Do jeito que corriam já deve estar longe. Ou rápido. Pode vir, menina. Obrigado, senhor Poz. Puxa, o senhor foi sensacional. Ora, o que é isso? Estou aqui para esclarecer, clorear, tornar claro qualquer problema ou fato. Então me diz uma coisa. Tem muita gente aqui na Terra dos Ventos? Tem sim. É a mais habitável, mais populosa, de maior densidade demográfica. Porque é a primeira etapa do caminho. Fiquei com pena daquelas estátuas. Quase chamei para virem conosco. Já viu a estátua andar? Não saem de lá. Por quê? Ora, por quê? Simples, claro, elementar. Tem medo, receio, temor pelo que podem encontrar pelo caminho. Medo, mas ainda é muito pior. Aquele sol que não é sol. E lá nem se pode brincar, só trabalhar e trabalhar para ele. Mas mesmo assim ficam lá. Parado, a vida toda. Exato. Parado, no mesmo lugar em que o falso só os deixou. E parado, desaprende de andar. O corpo vai ficando duro, até que virou pedra e morre. O corpo vai ficando duro, até que virou pedra e morre. O corpo vai ficando duro, até que virou pedra e morre. O corpo vai ficando duro, até que virou pedra e morre. O corpo vai ficando duro, até que virou pedra e morre. Amém. Amém. Amém.